Hoje eu estou no Boticário para mostrar um lançamento que já é sucesso. Ele é sofisticado e ao mesmo tempo muito moderno. Estou falando do Botica 214, que remete onde tudo começou para essa marca. Quer conferir essa história? Logo depois da vinheta! Você já imaginou como surgiu uma marca tão famosa como o Boticário? Tudo começou em 1977, em Curitiba, em uma pequena botica de número 214. Para homenagear essa história, foi criada a linha Botica 214, que conta com 5 tipos de eau de parfum. Então vamos conhecer as duas novas fragrâncias? A primeira é a Golden Gardenia. Se você quer passar uma sensação mais sensual e solar com a fragrância que usa, essa é a sua cara. Ela mistura notas de âmbar com gardenia amarela, que é uma flor mais sofisticada e com aroma atraente. A segunda é a Musky Cedros, ideal para as mulheres mais descoladas. Ela combina notas de cedros nobres com canela de lause musky. Nós não vemos muito cedro na perfumaria feminina, mas casou perfeitamente com o Musky, que dá o frescor da fragrância. Presente do Boticário remete ao amor, não é mesmo? E agora, comprando aqui, você pode fazer parte de uma corrente de amor com doações. A Carla vai contar para a gente como funciona isso. Para o Boticário, presentear é uma forma de dar amor. Durante o período de Natal, acontecerá a campanha Compre e Doe. A cada kit de Natal vendido, ou Botica 214, o Boticário vai dar uma parte desse valor para uma instituição. Quer saber quanto e para qual organização iremos doar? Segue o link aqui abaixo. Com as festas de fim de ano chegando, eu vou aproveitar para mostrar alguns kits que são sugestões de presentes de Natal. Os sabonetes do Boticário são super cheirosos e essa é uma opção muito fácil para agradar. E o melhor, você encontra kits aqui a partir de R$19,99. Se você quer personalizar mais o presente, pode gostar dessas sugestões que unem o creme de mão com sabonete ou o creme de mão com balme labial. São opções úteis e em tamanhos que cabem na bolsa. Essa última é para quem quer impressionar mais no presente de Natal. Esses kits reúnem grandes destaques do Boticário, tanto na linha feminina quanto na masculina e formam o que a gente pode chamar de presentão de Natal. Agora, para saber onde encontrar todos esses produtos em Juiz de Fora, tire print dessa tela. Se gostou dessas novidades, curta esse vídeo e comente aqui qual foi sua preferida e não se esqueça de marcar quem deve te dar um desses presentes de Natal. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!